oi gente aqui estamos pra mais um vídeo e hoje aqui trazendo pra vocês um vídeo de don't press the button aqui é don't press the button esse jogo é muito legal ó olha pra isso olha que legal tem baldes tem explosão só vai apertando o botão bora entrar abrir roblox ah não esqueça de se inscrever no canal ativar o sininho fazer todas as notificações comprar nossos livros e me segue no tiktok tá me segue no tiktok aí o que é muito legal eu já joguei ele bastante já sou muito bom o jogo é bem legal engraçado e deixa eu tirar um pouquinho da sua agora é só esperar carregar um pouco esse jogo é bem engraçadinho muito legal eu jogo ele bastante com meus amigos bora lá ó em outro vídeo eu vou explicar como é que faz eba o piktori bora o piktori ó que nice nice picture bora usar aqui a minha mamãe bora usar aqui a minha mamãe e volta bora Yaz Sca Brambam 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 eu vou conseguir gente começo tá na minha mamãe nem cechei teto nem cheguei perto de conseguir gente a ok já troquei a o labirinto já completei labirinto difícil de completar vocês pegam a mola e vocês comentem se vocês vão conseguir fazer esse labirinto quem já sabe se está lá o roblox bora ver pra cá pra cá pra cá pra cá pra cá não a gente se vocês entrarem em um lugar que não tem nada de saída vocês nunca entrei droga velho calma pra cá pra cá é difícil completar esse labirinto como eu sou ruim de cabeça gente não consigo me lembrar pra cá e gente tentem e várias vezes nesse desafio vocês tentarem decorar o caminho tá se não vocês não vão conseguir nem conseguir se não conseguir decorar pelo menos um pouquinho do caminho vocês não vão conseguir que é muito difícil um dos meus amigos já conseguiram já conseguiu e velho vocês não sabem como é difícil conseguir 4 3 2 a uma coisa você ganha quando você chega em um lugar que tem um chão verde tá eu tenho a espadinha não balde não bora baldes toma é espada contra espada então é espada contra a régua vinha vem aqui pra cá torta vem baldes vinha vem baldes tem toma olha o boss e sou o boss desse jogo gente é o boss desse jogo vai lutar vai lutar tomo ra oh não disse morreu explodiu Ah agora eu preciso descegar das rodas aqui. Consegui. Para aí. 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 Oi gente. Eu não tenho mais books porque eu comprei esse aqui. Escolagem top. Até brilha. Oh. Não sabe apertar botão não. Estranho. Vou fazer Beyblade então. Eba dá Gil. Oh. Olha a minha Beyblade. Essa é a minha Beyblade. Ataca todo mundo. É a Beyblade de fogo gente. Se vocês tiverem essa Beyblade vocês ganham de qualquer uma. Toma. Toma dois. Os cachorros tão legais. Não derrubem ele. Ele vai ficar com ele. Aqui. Eu que estou matando ele. Não doje. Não. Pelo menos o seu rosto vai ficar com a gente. Ah tá gente. Esse jogo é ruim de ganhar diamante viu. Tem bastante mas. Eu já tenho. Eu já tenho aí. Pizza não. Humana. Quando você entrar no jogo você precisa que tem uma droga. Desculpa. Bora. Acaba esse desafio mais chato. Vai. Oxi. Ela não tá pulando. Morre. Oxi. Ah morreu. Hihi. Todo mundo é noob. Ah. Esse emblema eu nunca consegui. Que. Só dá em um server VIP. Porque. Esse emblema velho é muito chato. Porque é um monte de gente tentando. Ganhar ele. Meu amigo Leo já conseguiu. Ele já apareceu em um vídeo. Na verdade em alguns vídeos. Ele já conseguiu. Isso. Sem emblema. Por favor. Deu. Deu. Eu quero. Eu consigo. Aff. Nós. Onde escolhe. Aff. Ah que droga. Eu to escolhe aqui. 夜。 Bora lá. Agora eu preciso gente. Voltar. Bora voltar. O problema é que não tem. Super velocidade. Vou parar aqui. Morre O corpo vai caindo Não ficou um pedaço lindo Ah, isso aqui é chato, velho Você vai ficar pulando Que você não faz buraco aí Devia ter sentido Você podia ter feito buraco aí Não dá Que você faz de buraco É impressão minha, gente Eu sempre dá uma carinha Isso Sempre dá Uma carinha E eu sempre morro nisso Eu sempre morro nisso, gente Sempre morro nisso Ó, comenta se deu uma carinha Tá bom? Comenta se deu uma carinha Se eu não vejo os comentários Então nem faz sentido Tanto item que eu tenho, né? Aparece Tá lá no meu inventário Ainda tem todinho No meu inventário lá É pra derrubar as pessoas É pra derrubar as pessoas Uma mesa Que coisa maluca Ó, meu Deus O cara caiu O cara vai cair Vai cair E caiu Derrubei Eu mesmo vou sobreviver Porque eu não sou noob Tome Meu Deus Eu mesmo fui jogado naquela Ah, não Quando dá o aviso Dá muito demorado Quando dá o aviso É muito demorado, gente É muito chato isso O meu Deus Eu consegui Sobreviver de novo Tornada 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 Eu Tô torcendo pra mim É porque eu sou eu Yeah Então bora lá Bora Não O score vai ser meu Meu Deus Foi quase Quase Se fosse de time Velho Ia ser muito bom Porque Um ia dar E os outros Iam ganhar também Porque O dono O dono desse jogo Não queria isso Eu vou deixar o som Porque O som Só não dá E dá Pra fazer Pela Labirinto Não vou Fazer de novo Pra não morrer Tá vendo? Na área Você precisa sempre Seguir assim Sabe? Eu vou fazer pra mostrar pra vocês Você precisa sempre Seguir assim Vocês entram no labirinto E ó Agora a gente ganha Você entra Não Sempre quer ir decorar Se você não conseguir decorar Você nunca passa Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Tá Comenta se o áudio tá bom Porque eu não tô Eu não sei se o áudio tá bom pra vocês Se você chegar Se você chegar Se você chegar alguém que já passou várias vezes Você tem sorte É muito difícil passar o labirinto Eu consegui só na sorte Eu consegui só na sorte Tá Então tchau Tchau Tchau